Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia multa posto de combustíveis em 20 mil reais por causa de esgoto correndo a céu aberto. O problema estaria sendo provocado pelo restaurante do estabelecimento que fica nas proximidades da BR-153. O vídeo feito por fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia mostra o esgoto escorrendo pelo chão. Chega ao asfalto e depois a uma área de mata que fica próxima à BR-153. Os dejetos vêm desta fossa séptica que é um verdadeiro risco para quem passa pelo local. O esgoto estaria vindo de um restaurante e de um posto de combustíveis que fica próxima à BR-153. A fossa estava praticamente sem a tampa. Um perigo se alguém cair aqui. Os proprietários já foram notificados e também multados pela segunda vez em 20 mil reais. Moradores da região denunciaram o problema por causa do mau cheiro. A representante do posto disse que já estava tomando as providências. No local, os fiscais também encontraram pneus com água e muitas larvas, possivelmente do mosquito Aedes aegypti, aumentando ainda mais o risco de dengue, chikungunya e zika vírus. A Secretaria do Meio Ambiente determinou que a área seja limpa e a imediata solução do problema. Essa caixa tinha que comportar todo esse esgoto para ser tratado e ser direcionado para uma fossa que dá conta de segurar o tanto de rejeito. E não está fazendo isso. Está destampado. Além disso, está cheio de focos de mosquito da dengue. Eles vão ser notificados agora para limpar imediatamente essa área. E a Secretaria está agindo nesse sentido. E a Secretaria está agindo nesse sentido.